Eu quero muito, mas se eu quero, a gente pensa que como é que eu tenho que fazer algo tóxico que não é por porno. Então, eu não sei, mas eu penso como que o crash não está na boca, mas a boca está em cima, então eu quero fazer algo que é muito grande de crash. Então, ano passado, eu vi uma testa 8, mas é bom. Ela vai me achar bom mesmo, mas eu me intercima para achar que o crash não está na boca. Então, eu penso em voltar a assistir, mas é uma curva que eu tenho que encontrar via de contato com a organização, para me tornar um sponsor. Então, de modo que o crash não tem também, porque eu me achar, não é bom por nada, 5 não tem que pagar. Então, para buscar uma escolha, não tem que pagar para não ganhar a visita de autor. Assim, é constatado, se tem sponsor, tudo assim, não. Mas eu não quero fazer parte de ganhar sponsor, mas eu penso que eu quero fazer um tóxico para muitos não. Então, eu acho que é uma pessoa que tem razão, porque eu quero visitar algum crash tóxico. Então, eu acho que é uma pessoa que está muito boa, se, por exemplo, o crash não está no caminho, é muito bom para começar. Não tem vida da comissão, não tem educação da comissão. Então, eu acho que é uma pessoa que está boa para não ganhar contato com o book, com o autor. O que eu sei, não é? O que eu sei? O meu autor está muito forte. O autor está com muita coisa de Peter. Com quase... Tenho a impressão que eu não compreendeu, mas não é verdade. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que aprender a aprender, então é que a gente tem que aprender a aprender a aprender. A minha filosofia é a vida, mas o ano passado, eu falo, ok, eu vou para o Neuro, e agora eu vou convidar para o Bukawik, eu vou me inventar mais cemães, e cantar para a chiquilinha, então eu vou fazer uma corda com a guarda. Se eu guardar a teoria, eu vou usar em cinco anos para me educar, eu vou estar em todos os lados do mundo. A minha comunicação tem a filosofia que eu vou ajudar a nos barriga para começar a nossa educação. Papia com ele, canta com ele, pônei cantica, pretende, peça. Mas tudo o que eu faço é que nós não fizemos aqui. Tem que ficar muito, até na creche, eu vou começar a fazer coisas para estimular o seu leçamento. Então, quando eu contei a gente, eu vou estimular o meu leçamento mais para buscar o leçamento. Então, o leçamento é interessante e eu vou estimular para escrever também. Então, a minha comunicação tem que ler um livro de um autor, que eu sou Betty Duran, de feliz memória. Quando eu ler esse livro, eu vou dizer, olha, eu vou fazer isso aqui, eu vou escrever. Mas, quando eu ler, eu vou estimular para escrever também. Ok?